Opa! Seja muito bem-vindo a esse quiz MPP aqui de probabilidade para PRF CESP. Mas se você vai fazer PF, PCDF, vai fazer PM Tocantins, cara, vem comigo. Qualquer concurso que tenha raciocínio lógico ou matemática CESP e tem esse conteúdo, então vem comigo que esse vídeo vai ser muito bom para você. Ó, vamos lá. Sempre que a gente for fazer uma questão, nós vamos começar pelo método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50, Renato? O método dos 50 é um método muito poderoso que só de ler o problema você já resolve 50% dele. É sério? Seríssimo. A sorte de eu ganhar ou perder num jogo de azar não depende da habilidade. Opa! Faz uma coisa. Estou fazendo prova de CESP. Prova de CESP. Se está com muito texto, eu pulo e vou direto para o item. Então, a probabilidade de a primeira bola sorteada ser um número múltiplo de 8 é de 10%. Então, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui. Já sei que o problema é de probabilidade e ele está falando da primeira bola sorteada ser um múltiplo de 8. Como você vai fazer isso daqui, meu filho? Se liga na parada. Galera, presta atenção. Primeiro, vamos voltar no texto. A sorte de ganhar ou perder no jogo de azar não depende da habilidade do jogador, mas exclusivamente das probabilidades de resultados. Um dos jogos mais populares do Brasil é a Mega Senna. Funciona da seguinte forma. De 60 bolas, numeradas de 1 a 60, dentro de um globo, são sorteadas 6 bolas. À medida que uma bola é retirada, ela não volta para dentro do globo. O jogador pode apostar de 6 a 15 números distintos por volante e receberá o prêmio se acertar os 6 números sorteados. Também são premiados os acertadores de 5 números ou 4 números. Então, deixa eu abrir aqui uma tela branca. O que acontece? Você tem um total de 60 bolas, você tem um total de 60 bolas, correto? Você tem um total de 60 bolas. E aí ele quer a probabilidade nessas 60 bolas, probabilidade, da primeira bola, ou seja, uma bola tecer múltiplo de 8. Dessas 60, qual é a probabilidade de termos um múltiplo de 8? Na primeira bola, você só quer a primeira bola. Ah, e as outras bolas, Renato? Não importa, o que importa é a primeira bola. A primeira bola é o que nos interessa. Então, vamos lá. Eu tenho que achar os múltiplos de 8, aí você, meu Deus, como é que eu faço para achar os múltiplos de 8, Renato? São 60 bolas, de 1 a 60, como é que eu faço? Galera, você tem que ver quantos múltiplos de 8 tem de 1 a 60. Aí eu vou te dar um macete aqui sensacional. Sempre que você tiver de 1 a tal número, quantos múltiplos de 8 tem? O que eu vou te ensinar vale para múltiplos de 8, de 7, de 6, tanto faz, tá? Basta você pegar o último número e dividir por 8. Pega o último número e divide por 8. O quociente vai te dar a quantidade de múltiplos, independente se der resto ou não, tá? 7 vezes 8, 56, para 60, resta 4. Opa, quem é o quociente? Quem não sabe o quociente é esse cara aqui. O que isso quer dizer? Que eu tenho 7 múltiplos de 8, de 1 a 60. É sério, Renato? Sério. Isso dá certo sempre? Só toda vez. Então, probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. Então, vai ficar 7 sobre 60. Choribola? 7 sobre 60. Essa é a probabilidade, beleza? A probabilidade da primeira bola, nessas 60, se é um múltiplo de 8 a 7 para 60. Aí, ele diz que é 10%. Ele tá falando que 7,60 é igual a 10%. Aí, pega o bizuque que eu vou te ensinar que é muito poderoso, tu vai usar muito no césbio. 7,60, família, é 10 sobre 100, beleza? Vou cortar o zero aqui, tuf, tuf. E aí, ao invés de dividir, eu vou multiplicar a cruzada. Esse é o grande bizu para as questões de césbio. Ao invés de você dividir, você multiplica a cruzada. 7 vezes 10 é 70. 60 vezes 1 é 60. 70 é igual a 60? Não. Então, o nosso item está errado. Esse bizuque que eu acabei de te dar de multiplicar a cruzada é muito poderoso porque ele é muito poderoso, gente. Porque ali, quando você faz a conta, sempre mantendo esse primeiro cara aqui do lado de cá, quando você faz essa conta, o que acontecer ali já vai te mostrar se tá certo ou tá errado. Por exemplo, o que aconteceu ali? 70 é igual a 60? Não. Então, já tá o quê? Errado. Zero trauma, parte pra outra. Zero trauma. Show de bola. Eu tenho um convite pra você. Hoje à noite vai rolar uma aula de estatística pra PF. Não perca. O Marcão vai quebrar tudo. Você vai fazer PF. Já deixa anotado aí, galera. Toda quarta tem aula pra PRF e a PF hoje quinta-noite. Vai ser toda quinta? Não definimos ainda o dia da PF, mas bem provável que vá pra segunda-feira. Mas acompanhe nas nossas redes sociais que nós vamos sempre divulgar. E você, fala pra mim aí como eu te ajudei com essa questão. Se você gostou desse macete pra achar os múltiplos rapidinho ali, dá o teu like aqui no vídeo, tá legal? Se você der de like, não tem problema. Só me fala o motivo do dislike. Eu tô sendo sincero com você. Tô aqui fazendo o meu melhor pra te ajudar. Espero que você seja sincero comigo e fale o motivo do dislike pra gente melhorar. Inscreva-se no canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui porque o MPP não para. Galera, tamo junto pra cima deles na PRF. Até o próximo quiz. Um abraço. Até lá.